A região metropolitana da Grande Vitória reúne 1.862.814 eleitores. São 531 locais de votação. Aqui em Vitória, esse colégio reúne o maior número desses eleitores. São 5.788 pessoas que votam aqui. E por mais que por aqui passe o maior número desses eleitores, o dia tem sido tranquilo, sem filas e sem espera. E como os eleitores precisam votar apenas em duas pessoas, a votação é rápida. Leva de 5 a 10 segundos. Em alguns locais de votação do Estado, a reclamação tem sido a mudança de local de algumas sessões e também a demora para a colheira digital para a biometria. A gente tem registro de locais de votação no interior do Estado que levou até 40 minutos, o que acaba atrasando um pouco. Trouxe a minha mãe para votar, já tem mais de uma hora, ela não conseguiu votar. Está dando problema na urna em questão de digital, duas, três, quatro vezes. Daí consegue passar, a hora que passa já perdeu os outros dados. O governo do Estado deu passe livre até às seis da tarde para ônibus e as barcas do aquaviário para facilitar o deslocamento dos eleitores. Pela manhã, apenas nove urnas apresentaram problemas, sendo consertadas nos próprios locais de votação, sem a necessidade de substituição. Eleições 2024. O voto na Record News. Legenda Adriana Zanotto